No esporte, no prazer, ela é profissional No natal quer um presente, eu vou te mandar real No esporte, no prazer, ela é profissional No natal quer um presente, eu vou te mandar real No esporte, no prazer, ela é profissional Ela é profissional Eu vou lhe dar pau No esporte, no prazer, ela é profissional No natal quer um presente, eu vou te mandar real No esporte, no prazer, ela é profissional No natal quer um presente, eu vou te mandar real Eu vou lhe dar pau Novinha, eu vou lhe dar pau No esporte, no prazer, ela é profissional Ela é profissional Ela é profissional Eu vou lhe dar pau Novinha, eu vou lhe dar pau Eu vou lhe dar pau Novinha, eu vou lhe dar pau Eu vou lhe dar pau Novinha, eu vou lhe dar pau Eu vou lhe dar pau Eu vou lhe dar pau